E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje, trazemos aqui mais um vídeo da série aí dos remakes do canal, né? Essa vez eu conto numa ação aqui, o vídeo dos Poké-Arens, né? Vamos trazer os Poké-Arens adicionais, não só os Poké-Arens tipo dos Arens que apareceram na série usados pelo Ben de 10 anos, mas também os Arens aí adicionais, como os Arens que o Ben 10.000 utilizou. Então é um vídeo bem legal, né galera? Então vamos lá! Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E lembrando que as artes que eu vou mostrar aqui pra vocês, de status, de movies, enfim, dos Poké-Arens aqui, foi feita pelo Aren X e Y. Eu recomendo muito que vocês vão lá, sigam ele no Twitter, o cara é muito brabo! E também ele tem um canal, né? Um canal assim, ele já tá aí na sua fase de crescimento, tá? Com 2.000 inscritos já, o nome do canal é Qualquer Coisa no Tube Tube. Vamos lá se inscrever, dar uma hora pro cara. Comenta lá no último vídeo dele, vim pelo Daniel Leite, beleza? Porque eu tenho certeza que ele vai gostar muito. Começando aí pelo nosso queridíssimo Bala de Canhão. O Bala de Canhão, ele ficou aí como tipo terrestre e normal. Porque faz sentido com ele, né? Tipo, ele ser do tipo normal, que ele é um ser, que ele é uma bola, assim. Tipo, aliás, a gente não sabe definir exatamente o que é o Bala de Canhão. Eu sei que ele é baseado em alguns animais, mas enfim... Ele é mais ao tipo normal mesmo. E também ele tem um tipo terrestre, porque ele é um alienígena terrestre, né? Ele vive na Terra e tudo mais. Eu acho que poderia combinar um tipo metal pelo fato dele ser blindado, mas não sei, né, galera? Comenta aí o que é que você acha. Mas assim, na minha opinião, eu acho que combina mesmo o tipo terra e o tipo normal. Aí como a habilidade tem aí o Story, também o Sandville, como o Raiden habilite. Aí como seus movimentos tem aí o Body Slam, né? Tipo, jogado de corpo que ele dá uma jogada de corpo na pessoa mesmo. Aí o Balsy, que é tipo um salto, assim, ele pode dar um salto. E os dois últimos aí, o Roll Out e o Steam Roller, tem a ver com o fato dele poder rolar, né? Então vai abaixando o sentido com ele. E tá aí os status dele também. Agora vamos para o nosso queridíssimo Cipó Selvagem, a nossa floral na favorita. Ele tá aí como tipo grama e também tipo dark. Grama, eu não preciso nem explicar o que é. E dark é porque ele tem toda essa vibe de planta carnívora e tudo mais. Eu sei que ele não parece tanto com o tipo dark, mas não necessariamente você precisa parecer com um tipo pra você ser desse tipo. Por exemplo, o Greninja. Ele é tipo água e noturno, né? Tipo dark. Mas ele não parece assim. Ele tem uma vibe de ninja, assim, esse negócio surradeiro. Mas se você não soubesse que ele é do tipo dark, você não cogitaria que ele era do tipo dark, entendeu? Na minha visão, é isso, entendeu? Então aí com o Cipó Selvagem, ele tem como habilidades o Overgrow, uma habilidade assim bem comum pra tipo grama, né? E também o Vital Spirit, como raid em habilidade. Que é uma habilidade assim que permite com que o Pokémon ele não adormeça. Que faz sentido que o Cipó Selvagem não foi hipnotizado, adormecido pelo Subliminar. Aí com seus moves, temos aí o Vine Whip, o Dig, o Seed Bomb e o Recover. Todos relacionados ao poder de planta dele, né? Que ele pode cavar com o Dig e o Recover por causa que ele pode se regenerar. O Cuspidor, lembrando aí que esse é o visual que o Derek fez pra o Cuspidor em um universo, ele tá aí tipo Poison e Dragão. Eu acho que combina esse Dragão, não tipo água, por exemplo, que ele é baseado em Baiapu. Mas acho que ele não tem muita essa vibe assim de tipo aquático. Acho que o Dragão realmente combina com ele, tipo ele é um monstruosão assim. E tipo Poison, né? Tipo o Venenoso é por causa que ele cospe, né? Tem o lodo dele lá. Daí como habilidades, ele tem aí o Poison Point e como Raiden Ability, o Intimidate. Aí os seus músculos também são relacionados a isso, né? Ao Venenoso, tipo o Select Bomb, o Astro Acid, o Tox, que tudo tem a ver com o cuspe dele. E como aí um Stabit Dragão, tem o Dragon Bridge, né? Pra ele ter um Stabit Zumbrabo tipo Dragão. O Chocante, ele é tipo elétrico e metal. Por que metal? É elétrico que eu não preciso nem explicar. Mas metal é por causa que ele é uma pilha, é uma bateria, entendeu? Não faz sentido. Aí como a habilidade tem o Volta e Absorve, né? Ele pode absorver a eletricidade. E Levitation, com Raiden Ability, porque ele pode levitar. Aí os seus movimentos são o Descargue, né? Porque ele pode dar uma descarga da eletricidade. Metal Sônico, porque ele tem a metal e também porque ele pode dar um grito sônico, faz sentido. Double Team, porque ele se multiplica. E o Mirror Move, que é um movimento que a gente relaciona a ele poder usar um controle de tecnologia, essas coisas. Vamos aí para o Iguana Ártica, gelada literalmente, né? Então ele é do tipo gelo e também do tipo dragão. Por causa que dragão pode ser considerado um réptil. Iguana é um réptil. Aí como uma habilidade, ele poderia ter ou o Ice Body ou o Heat Proof. E como Raiden Ability, ele tem o Dragon Ball. E como seus movimentos são o Ice Beam, obviamente, precisa explicar. Tipo, é um movimento em relação ao disparo de gelo dele, né? Disparar os pigelos, né? Tem o Ice Beam, o Ice In Charge, o Mish também. E aí como um Stab do tipo dragão, temos também o Dragon Breath. O Blitz Wolf, ele é aí tipo Dark e tipo normal. Assim, todos os aliens monstros aqui, eu acho interessante colocar o tipo Dark, porque tem esse negócio desse assustador. Então, eu acho que é um tipo que casa bastante com o Blitz Wolf. Daí temos o Intimidante, porque não precisa nem explicar, né? O bicho é todo intimidador. E também o Mox, como Raiden Ability, por causa que é uma habilidade que faz com que você aumente o ataque toda vez que você derrota o adversário. Aí, como os seus movimentos, temos aí o Night Slash, o Crunch, movimentos aí tipo noturno, bastante brabo aí pra o Blitz Wolf. E os outros dois tem a ver com os poderes sônicos dele, né? Que são o Murtz e o Screech. Daí, o Isneriô, ele também é tipo Dark e aí tipo psíquico. Aí você pergunta, por que tipo psíquico? Faz sentido, sim, ser tipo psíquico, por causa que tem todo esse negócio, né? Do Isneriô, ele poder usar magia, essas coisas, coródia, tá entendendo? Aí eu acho que seria mais relacionado a esse negócio de tipo psíquico mesmo, né? Pra fazer um Hypnose, tanto que um dos moves que ele tem aí é justamente o Hypnosis. Aí como a habilidade tem o Mummy, né? Porque não precisa nem explicar, ele é um Mummy. Aí temos aí o Power Rip, o Construct e também o Curse. Todos relacionados assim a habilidade dele, né? De se moldar com as ataduras dele. Vamos aí para o Frankenstrike. Frankenstrike, ele também tipo Dark e tipo Elétrico. Aí como a habilidade tem o Static, a habilidade aí do Pikachu, né? De deixar o cara estático. E também o Magnet Pull, como uma habilidade, por causa que ele tem poderes de magnetismo. Daí como seus movimentos são o Thunder Punch, que ele pode, né? Ele já usou isso na série, né? No Thunder Punch, o Socorro Elétrico. Aí o Sucker Punch também, né? Como um movimento aí do tipo Dark, bem brabo pra ele. O Magnet Flux, né? Um movimento aí pra ser relacionado ao magnetismo dele. E também o Thunder, que o Thunder é um movimento que são brabo aí, né? Ele faz uma coisa parecida com isso também, quando finaliza a transformação dele. Então, é isso aí. Bom, agora vamos para o Glutão. O Glutão, ele tá aí tipo Poison. Faz esse tipo por causa dos Lug, né? Pra quem não sabe que o Glutão Cosp é chamado de Lug. Ela relacionaria a o veneno, bem semelhante ao próprio Cuspidor. Faz esse tipo, né? Porque o Cuspidor, ele é o protótipo do Glutão. Agora, tipo Fado, assim... Na minha opinião, quase que não fui eu que fiz isso aí. Foi o Arn, X e Y. Mas assim, eu acho que não faz muito sentido ele ser tipo Fado, tá entendendo? Eu acho que seria relacionado ao que há ele ser um bichinho assim mais fofinho, mais diferente, entendeu? Eu não sei o que foi que a linha X e Y pensou pra colocar ele tipo Fado. Eu, assim, na minha opinião, eu, Daniel Leite, acho que farei mais sentido ele ser do tipo Dragão, justamente igual ao Cuspidor. O Glutão é mais feio, assim. Eu acho que, sei lá, não sei. Mas só a minha opinião mesmo, entendeu? Mas assim, aí como habilidade, praticamente os dois Glutão Turvo e Puro, tá a mesma coisa. Tipo, a habilidade é a mesma Glutone, né? Que faz sentido, porque Glutão, Glutone é uma habilidade que faz com que ele coma a Berry antes, né? Com antecedência. Aí como movimentos tudo relacionados aos poderes dele de língua, né? De cuspir o Lug e tudo mais, né? Temos aí o Slut Bomb, o Bait, o Lick e o Hyper Beam. E o Chitácio também tá o mesmo. Veja esse vídeo aqui no card pra você entender por que é que o Glutão, tanto Puro quanto o Turvo, eles estão do mesmo jeito aqui. Que tem toda uma explicação da subespécie e tudo mais. O Eden, uma curiosidade legal, né? Que Eden em inglês é Dito e Dito é o nome do Pokémon. Então pra mim faz bastante sentido ele ser aí do tipo normal. Porque o Dito é do tipo normal. E agora o tipo fada faz sentido, porque no caso do Eden, eu acho que ele é fofinho, sim. Tanto que a sua habilidade é o quê? É o Cut Charm. Pra mostrar aqui, o próprio Ben fala, né? Que ele é o aninho mais bonitinho. No idioma original, ele fala isso, né? Aqui no Brasil, ele fala que é o Eco Eco. Enfim, como o movimento, ele tem aí o Slash, o Play Rogue, o Dig, que ele faz isso também na série, né? Um punhado de servos ele fica cavando, né? Quando ele tava fugindo do Panunciano. E Double Team, precisa não explicar porque ele pode se multiplicar. Daí o Mega Olhos, ele é tipo normal. Porque é aquela coisa, se você não consegue definir o que é o bicho, você coloca ele como tipo normal. Aí com habilidade Hiding Ability, tem tudo a ver com o olho, né? Green Eye e Composed Eyes. Aí como seus movimentos, tem o Tree Attack, por causa que o Tree Attack é um ataque que paralisa, ele dá burn e congela, entendeu? E o Mega Olhos, ele tem todos esses poderes secundários, né? Aí temos aí também os Leak de Bambi, porque foi confirmado que ele pode fazer um tipo um Leak, uma coisa pegajosa. Aí o Min Luke e o Miracle Eye, por causa que tem a ver com o olho. Aí o nosso querido Bilal Gigante, com a força extrema, é tipo lutador, não preciso nem eu explicar, por causa que o próprio Gigante, ele tem tudo a ver com o tipo lutador. Ele é todo guerreiro, que defende o universo, mas se você quiser entender mais sobre isso, veja aí o vídeo do pior cenário possível do Gigante. E o tipo Metal, é por causa que ele é feito de um Metal especial, raro aí, né? Então faz todo sentido. Aí como sua habilidade é o Pressure, ou o Heavy Metal, né? Que é o negócio que eu expliquei, esse Metal, e também que ele pode pressurizar. Aí com uma Raid Ability, o Speed Boost, por causa que a gente tá careca de saber que o Gigante é 24 vezes mais rápido que a Luz. Fora que ele tem potencial pra ser mais rápido ainda. Daí como os seus movimentos tem o Steam Beam, o Close and Combat, o Extreme Speed, e o Cosmic Power. Tudo a ver com o seu poder de força, de ser veloz, e também os seus poderes cósmicos. E aí você vê aí que o Stasis tá bem boladão, né? Tudo um negócio alto. Mas não acabamos por aqui, vamos aí para o Couraça. Lembrando que esse Couraça foi feito pelo Thomas Perkins, depois, né? Depois de muitos anos sem saber como é o visual do Cobra e o Couraça Arial, aí ele revelou aqui pra nós. Então, o Couraça, ele é tipo terrestre, puro, né? Por quê? Por causa que o Trapinche também é. E assim, olha isso aqui, velho. Você vê o Trapinche e esse Couraça, mano, eles são muito parecidos, tá ligado? Então, realmente faz sentido aí colocar ele como um tipo terrestre. Como são as habilidades, tem o Sturr e também o Hypercurt, como raio de habilidade. Por causa que o próprio Thomas Perkins disse que ele é um bom cortador, entendeu? Então, faz total similaridade. Aí, como são as habilidades, ele tem o Rollout, o Dig, o Iron Defense e o Bug Witch. Tudo relacionado a essas coisas que aí. Ele pode fazer escavação e tudo mais. Ele pode se enrolar, tá entendendo? Tudo as habilidades que o Thomas Perkins falou que ele pode fazer. Aí, agora vamos para o Cobra. Ele é tipo pedra e elétrica, que ele vive num ninho de cobra aí. E ele pode usar disparo óptico e é elétrico também. Aí, com uma habilidade do Wistat, que já referente a esse negócio da eletricidade. E o Rion Eye, por causa que tem a ver com o olho e tem uma habilidade óptica. Aí, com os seus movimentos, são o Rock Ridge, o Charge Beam, Freezing Glary. Que faz sentido com ele, por causa que ele tem esse negócio de paralisia, né? Ele usa os seus raios dos olhos pra petrificar a sua vítima. Aí, esse movimento serve pra congelar, deixar paralisado, entendeu? Então, faz total sentido. E também o Mian Luke, que é mais um movimento aí que relaciona ele aos olhos. Já o Ben Eon, ele é tipo o quê? Tipo psíquico e metal. Psíquico, por causa que a gente consegue associar Poké Aliens com poderes temporais, com o tipo psíquico. Aí, o metal, por causa que a gente pode até não dar pra perceber muito aí no Ben Eon do Live Age. Mas sim, a armadura dele é de metal. Aí, com habilidades, como habilidades tem o ou o tempo ou o presser. E como o Raiden ability, o speed boost. Tudo tem a ver com o negócio do tempo dele, que ele pode ser rápido e tudo mais. Aí, com os seus movimentos, o Psy-Bin, né? Própria referência ao fato dele poder disparar os seus raios temporais. Aí, o rugido do tempo, já referente a isso também. O calmai, por causa que foi ele manter a mente calma ali, que o Ben conseguiu controlar. O Ben Eon, depois que a Gwen foi lá e ajudou ele. E também o Mirror Move, por causa que o Eon, ele demonstrou no filme poder controlar um carro que ele botou pra perseguir o Ben. E por outro, temos aí o Arial, que obviamente ele seria aí tipo terrestre, né? Porque é a areia. E também o tipo metal, por causa que ele tem essa caixa aí dele, né? Ele tem essa caixa aí no pescoço e o corpo dele. Aí, com uma habilidade, ele tem o Sand Stream, que é ele convocar a areia. E, consequentemente, todos os seus movimentos têm a ver com areia, né? Sand Tomb, Thousand Arrows, Thousand Waves e Sand Attack. Tudo tem a ver com areia, por causa que ele é areia em pessoa. Ou melhor, areia em alien. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos Poké-Aliens adicionais. Comenta aí se vocês querem mais, que eu faço mais um vídeo remake, né? Aí, só com os Poké-Aliens de força alienígena. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você for. Seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau! 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 Tchau!